Olá, hoje é sexta-feira santa, dia 10 de abril, começa agora o Panorama. E na edição de hoje você vai ver. A tradição dos ovos de chocolate na Páscoa passa por alguns ajustes, mas é mantida por muitas famílias este ano. Veja ainda, como é possível aplicar a atenção plena em casa? No Panorama Pelo Mundo você vai ver o recado de uma caratinguense que mora na Espanha. Na agenda cultural, você vai ver que as peças de teatro também estão adaptando para a internet. E também, Páscoa, uma oportunidade para reflexão. Fique ligado, o Panorama está no ar. O governo federal vai liberar uma nova rodada de saques do FGTS. Trabalhadores poderão sacar um salário mínimo de contas ativas e inativas. A movimentação extra do fundo será permitida entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro. A MP ainda extingue o fundo PIS-PASEP, que não recebe mais recursos. O patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do fundo fica reservado. Com essa ação, o governo pretende injetar cerca de R$ 34 bilhões na economia do país. Mais de 22 milhões de pessoas já se inscreveram no programa de auxílio emergencial de R$ 600. Cerca de 40% dos cadastrados não têm conta em banco. Caso todos sejam elegíveis ao benefício, cerca de R$ 9 milhões terão uma conta gratuita aberta na Caixa Econômica Federal para receber os recursos. E falando nisso, fique atento. O aplicativo da Caixa para Cadastro do Auxílio Emergencial está sendo reproduzido por programas falsos que levam o mesmo nome do original. Esses aplicativos surgiram para tentar roubar dados pessoais dos usuários. A estratégia é se aproveitar do anúncio do auxílio emergencial e confundir as vítimas aplicando golpes. O programa verdadeiro é Caixa Auxílio Emergencial, que possui no Brasil estilizada com o fundo azul e símbolo da Caixa. O trabalhador também pode se inscrever por meio de um site ou pelo telefone 111. Em nota, o Google Play afirma que está revisando os aplicativos denunciados e caso uma violação seja comprovada, eles serão removidos da loja. O Ministério Público de Caratinga implementou um projeto para aquisição de equipamentos de proteção individual. Ele vai beneficiar os militares do 62º Batalhão, do Meio Ambiente e da Rodoviária Estadual, que atuam na área da unidade. Os equipamentos e produtos, como máscaras, álcool em gel, luvas e materiais para limpeza, são necessários para a prevenção contra o Covid-19. Consumir ovos e chocolate na Páscoa já faz parte da nossa tradição. Este ano, mesmo com a orientação de distanciamento social, muitas famílias caratinguenses não vão deixar a data passar em branco. Olhar essas delícias assim, postas na mesa, é de dar água na boca. A Páscoa é o período mais doce do ano, mas por conta do coronavírus, será que a data está bombando? Para este casal, o isolamento social não é problema em nenhum sentido. Diferente de muita gente que tem reclamado da quarentena, para a gente tem sido uns dias muito bacanas, muito gostosos. Nós temos curtido bem a nossa casa, curtido um ao outro, aproveitado para poder ler alguns livros. Já leu quantos? Três. Três, verdade. Pela manhã nós temos feito exercício físico com o pessoal da academia, só que através da internet, de forma online. E tem sido um tempo muito gostoso, não temos podido reclamar disso aí. Certas pessoas têm me colocado para limpar o rejunte de casa, a vacortina, tem que ver essa cara boazinha assim, ó. Mas tem sido um tempo muito gostoso para a gente. Nesse ano, nós vamos fazer uma Páscoa diferente. Nós cortamos açúcar aqui em casa. Quem também está aproveitando o período em casa para criar boas lembranças é a família da Marta. A mamãe e as crianças prepararam seus primeiros ovos de Páscoa. Estirem aqui para não quebrar, que a gente vai montar. Pera aí, tá bom? Pera. Agora vamos ver o ovo. Quem não monta ovo? Não, não. Não, não. Quem não monta ovo? Esse aqui foi a parte que a Bela Velocca fez, né? Música Muito bem, olha só. É, né? O primeiro ovo da Páscoa tem que a gente não se sair do normal, né? Música Muito bem, olha. Olha, ovo do Neto, ovo da Bela. Agora nós vamos colocar aquele papel bem bonito para ter que limpar. É isso, nós vamos pegar. Música Olha que legal o nosso ovo da Páscoa esse ano. Nós que fizemos, né Bela? É. E o do Neto é de quem? Dos Vingadores, o Neto que fez o ovo da Páscoa dele. Foi legal, Bela? Foi. Mas e quem vive da venda de produtos como os ovos de Páscoa? Qual é a realidade? Então, nosso jornalismo conversou com algumas empresárias do ramo na cidade. A maioria está trabalhando bastante nessa época. Tanto que nenhuma delas conseguiu uma brechinha para nos enviar alguns vídeos. O que elas disseram é que a correria para garantir as entregas está grande. Mas em meio a todo o caos que vive o mundo, adoçar a vida traz esperança de dias melhores. Ainda mais quando não esquecemos do verdadeiro significado desta data. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa, Isabela? É a morte e a ressurreição de Cristo. Hum, muito bem. Que Jesus morreu para que nós tivéssemos... Vida. Ah, muito bem. E o Neto está aqui fazendo uma ovelhinha bem bonita. Né, Neto? O que você está fazendo? Uma ovelha de torno algodão. Ai, está ficando linda. E você, Bela? Você está colorindo os símbolos, né? É o símbolo da Páscoa, que é o pão, o suco, o vinho, a cruz e o cordeiro. Ah, muito bem. Atualmente, o mais recomendado continua sendo ficar em casa, para evitar a disseminação do coronavírus. Agora você vai ver como é possível manter a atenção plena com a nova rotina. Um dos desafios da atualidade é manter a mente e o corpo saudáveis. Mindfulness, ou atenção plena, trabalha com esse desafio e é considerada a musculação do cérebro. Com a mudança de rotina, muitas pessoas estão em casa neste período. Assim como a Ellen, que se dedica a estudar as técnicas de atenção plena, promovendo a integração mente e corpo. E por que essa técnica de atenção plena tem chamado tanta atenção ultimamente? Por que tanta gente tem praticado? Porque vários estudos científicos mostram, comprovam resultados dos benefícios da aplicação de atenção plena. Benefícios de redução de estresse, redução de ansiedade, melhora da qualidade de vida, melhora na felicidade, alteração na massa cinzenta do cérebro da parte relacionada à memória. Então, são muitos os benefícios. E justamente por ele ser extremamente efetivo na parte de redução de estresse, redução de ansiedade, que é extremamente recomendado para momentos como esse que nós estamos vivendo agora. Eu, por exemplo, eu estou aqui nesse momento em Hollywood, na Flórida, e já tem três semanas que a gente está em quarentena. E nós ainda vamos ficar em quarentena até o final de abril, pelo menos, né? Pelo menos é o que nós sabemos até agora. Então, como lidar com esse momento, a família toda junta, e muitas vezes em espaços pequenos, tendo que conviver, trabalhar, estudar, e fazer todas as tarefas de casa, tudo ao mesmo tempo? Como é que o mindfulness, como é que a atenção plena pode ajudar? De várias formas, né? O mais importante é você começar a praticar. Porque no momento em que você começa a praticar, você vai conseguir ficar mais focado no que estiver acontecendo em você, com você, a cada momento, e o seu estresse vai diminuir, a sua ansiedade vai diminuir. A sua reatividade com as outras pessoas em casa também vai diminuir. Trabalhar em casa pode ser mais produtivo quando se aplica à atenção plena. Muita gente, nesse momento, está tendo que trabalhar de casa. Como conseguir balancear o trabalho em casa e a atenção para a família? A atenção plena, o mindfulness, ajuda muito nisso também. Porque quando você começa a praticar, você focar na experiência do momento, você focar no que estiver fazendo, na hora que você estiver trabalhando, você foca no seu trabalho. Na hora que você estiver com as crianças, quando você estiver com a sua família, você foca na sua família. E uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar muito é deixar o celular de lado. O celular distrai muito e a gente tem recebido muitas mensagens em grupos que têm fazido a gente perder muito tempo nas redes sociais. Então, foca em cada atividade, foca em cada momento com a sua família. Dessa forma, você vai perceber que a sua ansiedade diminui, o seu estresse diminui e você vai estar mais conectado com cada atividade que você estiver fazendo. A respiração consciente pode ser a chave para se manter no momento presente. A forma mais simples que o ser humano tem de se conectar com ele mesmo é através da respiração. E quando nós estamos focados na nossa respiração, nós estamos praticando a atenção plena. E a respiração, você pode fazer em qualquer momento do seu dia. Inclusive, se estiver barulhento, não tem problema. Então, eu vou passar para vocês uma dica bem simples, que é a técnica do quadrado. E vou fazer uma vez com vocês só para vocês entenderem. Mas vocês respiram contando até quatro, segura o ar contando até quatro, solta o ar contando até quatro e segura novamente contando até quatro. Dessa forma. Uma vez só? Não. Você vai repetir isso várias vezes, né? Se você conseguir fazer quatro vezes só, dez vezes, você pode ir aumentando aos poucos. Mas se você fizer por dois minutinhos só durante o seu dia, e aí, com o tempo, você pode ir aumentando o tempo ou você pode também fazer várias vezes ao dia. Você vai ver como isso vai lhe ajudar profundamente. Eu recomendo, se em algum momento você perceber que você está muito nervoso, muito estressado, ou com medo, ou ansioso, você para tudo que você estiver fazendo e você faz essa respiração do quadrado. Dessa forma, você consegue se acalmar, se conectar consigo mesmo, e aí você volta à sua atividade normal. A Ellen sugere ainda outras formas de manter a mente no presente, em vários aspectos da rotina. Na hora que você estiver limpando a sua casa, na hora que você estiver arrumando a sua casa, limpe, arrume com atenção, percebendo cada objeto, no que você tocar, perceba o toque, perceba o ambiente, coloque o foco no que você estiver fazendo. E toda a vida que você perceber que a sua mente está pensando em algo diferente do que você está fazendo, libere o pensamento e volta mais uma vez o foco para a atenção do que você estiver fazendo. Mantenha sempre o corpo em movimento. Abre um espaço na sua sala, faça o sofá, abre um espaço, vai online, tem vários conteúdos gratuitos. Você pode encontrar dança, yoga, alongamento, o que você quiser, qualquer coisa. O importante é que você comece a praticar ou continue alguma prática que já tenha, só que dessa vez você vai praticar com atenção, observando o seu corpo, percebendo o que o seu corpo sente quando você faz cada movimento, percebendo o som, percebendo se existe alguma dor, percebendo se tem algum local que você não está dando atenção adequada. Praticando exercícios com atenção plena também vai melhorar a sua atenção plena de uma forma geral. Se cuidar é uma das melhores maneiras de ajudar a todos. Cuide da sua saúde, da sua saúde mental, cuide do seu corpo, cuide da sua pele, cuide, se ame, se cuide, faça carinho em você mesmo, abrace você mesmo, dê amor para as pessoas da sua casa, porque quando a gente dá amor, a gente também está cuidando da gente, que a gente está cuidando do nosso coração. No Panorama Pelo Mundo de hoje, você vai ver o recado de uma caratinguense que mora na Espanha. Olá pessoal, sou Maria Fernanda, sou enfermeira de urgência, assim que eu estou na luta contra o coronavírus. Caratim é minha cidade de coração, aí tenho minha mãe, amigos e familiares, e por isso eu resolvi mandar esse recadinho para vocês. Aqui na Espanha, onde vivo, estamos em estado de alerta e tomamos várias medidas para controlar o desenvolvimento dessa doença. Entre as medidas que a gente tomou, a primeira e a mais difícil de todas, e eu entendo que a nossa sociedade não está acostumada com isso, é ficar em casa. Essa é a primeira medida que a gente tomou e é a mais importante de todas elas. As outras coisas que a gente tem feito é proteger os idosos, então a gente tenta brindar a eles a maior cobertura, fazendo compras, dando todo o suporte e evitando principalmente o contato com essas pessoas que estão vulneráveis mediante dessa doença. aqui nos supermercados, a gente guarda uma distância de segurança, alguns supermercados oferecem para a gente a higiene das mãos e quando a gente chega em casa, os produtos que a gente tem comprado no supermercado, a gente lava com água e sabão, inclusive com água sanitária diluída em água. Outra coisa que a gente tem feito é o acesso restrito nos carros, não se pode utilizar os carros e apenas o pessoal sanitário, a segurança do estado, que são os policiais, os bombeiros e o abastecimento das lojas que é também necessário nesse momento. Outra coisa que a gente tem feito é algumas, as pessoas que podem trabalhar desde casa e está sendo assim, complicado porque a gente teve que adaptar os novos hábitos em muito pouco tempo. Eu sei que no início vai ser complicado, mas é extremamente necessário. Então, fica o recado, ficar em casa, lavar as mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca e manter uma distância de segurança de dois metros. Um beijo para todos vocês e eu espero que a gente consiga entre todos controlar esse vírus. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para a Karatinga e região. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é 17 e a máxima de 24 graus. Sábado de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é 17 e a máxima pode chegar a 25 graus. No domingo, a previsão do tempo para a Karatinga é de sol com muitas nuvens durante o dia. Tempo nublado com chuva a qualquer hora. mínima de 17 e a máxima pode chegar a 25 graus. Muitos artistas impossibilitados de se apresentarem presencialmente têm disponibilizado seus trabalhos na internet. Hoje, na Agenda Cultural, você vai ver algumas opções para quem gosta de teatro. No site da TV Brasil é possível ver todos os episódios do programa Curta Temporada. A série traz peças de teatro nacionais na íntegra. A cada semana, um espetáculo novo é postado na página. Além das apresentações, o Curta Temporada traz entrevistas com os integrantes que falam sobre os detalhes da produção. De acordo com os próprios produtores do programa, a presença física numa peça de teatro é algo difícil de suprir. Mas com essa iniciativa, pode-se levar à arte a mais pessoas. Principalmente aquelas que nunca tiveram acesso a um espetáculo. Quem quiser conferir as apresentações disponíveis, pode acessar o endereço tvbrasil.ebc.com.br barra curta temporada. E no YouTube, a produtora Trópico Filmes também está disponibilizando gravações de peças de teatro para o público. O projeto Teatro em Casa nasceu de uma parceria da empresa com diversas companhias artísticas que tiveram seus espetáculos gravados ao longo de dez anos. Todo sábado estreia uma nova peça no canal com estilos e gêneros variados. A nossa terceira indicação também está no YouTube no canal do músico e dramaturgo Oswaldo Montenegro. O espetáculo Léo e Bia montado pela primeira vez na década de 80 virou um filme em 2010 e hoje está disponível online. A trama mostra um grupo de teatro com seus conflitos e sonhos no auge da ditadura militar. A proposta estética do filme também segue o conceito do teatro. Todas as ações acontecem no mesmo cenário que se transforma de acordo com a situação. Na maior parte do tempo é o galpão em que o grupo ensaia as suas peças mas pode se tornar um bar uma repartição pública ou a casa de algum dos personagens. No elenco a produção traz Paloma Duarte Emílio Dantas e Françoise Furton. Vale a pena ver. A Semana Santa encerra no próximo domingo quando é comemorada a Páscoa dias de muitos significados cristãos e que refletem como inspiração para todos. O convite deste momento é para celebrar o Renascimento dando novos sentidos e valores à vida. A tradição da Semana Santa é marcada pela celebração da Páscoa que do hebraico significa passagem. No cristianismo a festa do Renascimento comemorada no domingo encerra a quaresma como esclarece o Padre Nelito Dornelas. A Semana Santa é a celebração do núcleo central da fé cristã que é justamente celebrar os mistérios da nossa redenção que são a encarnação a paixão a morte e a ressurreição de Jesus. Isso começa na quinta-feira santa com a instituição do sacerdócio da Eucaristia depois vem a sexta-feira da paixão com a cerimônia da cruz o beijo da cruz depois vem a vigília pascal e o domingo da Páscoa. Páscoa é passagem passagem de Jesus e a nossa passagem Páscoa de Jesus Páscoa de todos os cristãos por isso é uma passagem da morte para a vida é passagem do desespero para a esperança do medo para a fé do pecado para a graça é um tempo muito oportuno para nós celebrarmos justamente a nossa renovação espiritual o nosso crescimento interior e essa vida nova de Cristo. Ao longo de milhares de anos a Páscoa foi ganhando símbolos que foram disseminados pelas culturas de vários povos o ovo por exemplo se tornou bastante popular e representa o começo da vida já a figura do coelho simboliza fertilidade e vigor embora esses símbolos tenham surgido há muito tempo e atravessado gerações seus significados continuam fazendo muito sentido nos dias de hoje em um momento em que as pessoas são orientadas a ficarem em casa mas reclusas a Páscoa pode servir como uma oportunidade e um tempo de preparação para o renascimento para nós podermos assumir aquilo que já dizia o apóstolo São Paulo há um só Deus e Pai de todos que está acima de tudo é um Deus transcendente e que ao mesmo tempo ele está em tudo ele é imanente e age através de todos ele é transparente então através das nossas ações solidárias através da nossa intercessão da nossa oração no silêncio das nossas casas nós podemos agora mostrar essa transparência de Deus testemunhando aquilo que o mesmo apóstolo Paulo nos dizia que nós não fugimos de Deus em Deus nós existimos nós vivemos e somos estamos mergulhados nele por isso diante dessa pandemia que está aí ao invés de termos o pavor nós temos o temor de Deus que é justamente recolher o dom de Deus sabendo que nós estamos também mergulhados no mistério de Deus estamos chegando ao final da edição de hoje lembre-se de que o distanciamento social e a higienização correta das mãos ainda são as melhores armas contra o coronavírus e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais ou entrar em contato conosco no nosso WhatsApp que é o 33998362813 muito obrigado pela companhia uma boa Páscoa para você e um ótimo final de semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL